Fiz a entrada do Harry Holland Que na minha opinião poderia ser para expulsão Em cima do outro jogador do Napoli aqui Que não está licenciado e recebeu o cartão amarelo Na minha opinião poderia ser para expulsão Outro ângulo aqui Talvez foi até um erro É Vou tentar mostrar para vocês o cartão amarelo aí rapidinho Para ele mesmo Você já sabe, deve saber Arbitro